Conforme a idade avança, o ciclo menstrual passa por transformações. Aos 20, aos 30, aos 40, cada fase, um ciclo diferente. Por isso, resolvemos levantar essa questão aqui no Sempre Bem, para saber tudo o que acontece com o nosso corpo ao longo dos anos e como lidar da melhor forma com todas essas mudanças. Tamires, que já está chegando à casa dos 30 anos, ainda lembra como foi a primeira menstruação. Não, nada agradável, confessa. Foi bem traumático, porque eu não conversava sobre isso com a minha mãe, eu era muito criança e para mim foi tudo muito novo, né? Então, foi com muita cólica, muito fluxo, eu chegava a ter desmaios, de muita dor. Então, foi bem traumático para mim. Nem tão criança assim, né, Tamires? Na verdade, ela tinha 14 anos de idade quando menstruou pela primeira vez. A maioria das amiguinhas já tinha até passado por isso. Mesmo assim, foi todo esse tormento. A cólica menstrual, muito comum a maioria das mulheres, ela sofre uma diferença dependendo da fase de vida em que a mulher se encontra. É muito comum que no início de vida reprodutiva a mulher tenha dores mais intensas, dores essas, às vezes, incapacitantes. Vale lembrar que a principal causa de absenteísmo escolar na menina, na mulher, é cólica menstrual. Então, a tendência é que essas dores, elas sejam mais intensas nesse período. E com o avançado da idade, as dores, elas fiquem mais leves. São dores que, menos intensas. Na realidade, para muitas mulheres, são desconforto pélvico, quando comparado à mulher mais jovem. Eu acho que melhora. Melhorou cólica, melhorou o fluxo, ficou mais regular. Também depois do filho, né? Depois que eu tive filho, normalizou mais a menstruação. Vale lembrar que a mulher, ela necessita ir ao ginecologista independente da idade. Existem algumas preocupações que são peculiares ao momento em que aquela mulher está. Mulheres adultas jovens, com ciclos menstruais mais intensos, com cólicas mais intensas, precisam ser investigadas, por exemplo, em busca de algumas doenças como endometriose, adenomiose, doença inflamatória pélvica. Mulheres na transição menopáusica também precisam ter sua consulta ginecológica de rotina, exatamente para tentar excluir algumas patologias que são mais frequentes nesse período, como câncer de endometrio, hiperplasia endometrial. As mulheres, no início de vida reprodutiva, também necessitam de um acompanhamento ginecológico para a exclusão de algumas patologias, como síndrome dos ovários micropolicísticos, que cursa com irregularidade menstrual e que é muito comum nesse período. Eu descobri a síndrome do ovário policístico porque começou a aparecer muita acne, né? Então, eu busquei a dermatologista e ela me informou que eu tinha que procurar o ginecologista. Então, quando eu procurei, a gente fez vários exames e descobrimos que era o ovário policístico, né? De lá para cá, eu fiz tratamento com anticoncepcional e fui tratando, mas é algo que incomoda bastante. Foi aos 17 anos. Dos 17 anos para cá, eu sempre tive acne por conta do ovário. Já a TPM, ou síndrome pré-menstrual, ela é comum a mulher, independente da idade. Algumas mulheres têm sintomas mais exacerbados, outros sintomas mais leves, dependendo do lógico, da predisposição genética de cada uma, mas também de fatores externos, visto que a TPM é influenciada por estresse físico, estresse emocional, atividade física, alimentação. Mas nada de mudar de rotina, hein? Tem mulher que deixa de fazer um monte de coisa quando está menstruada. Os exercícios físicos, inclusive. E a atividade física, ela deve ser estimulada por alívio de dor e alívio principalmente dos sintomas premestruais. Vale lembrar que durante a atividade física, a mulher libera substâncias, ditas endorfinas, que aumentam o humor e dão sensação de prazer. Outra coisa também muito importante a ser ressaltada é que durante a atividade física, o organismo entra no estado de vasodilatação. Por conta dessa vasodilatação, os órgãos pélvicos recebem mais oxigênio e sangue, contribuem para o alívio da dor. Para isso, hoje nós já contamos com absorventes de alta tecnologia. Esses absorventes que me permitem praticar vários tipos de atividade física sem o constrangimento, por exemplo, de vazar sangue para a roupa. Normalmente o meu período menstrual é três dias. Então, assim, no primeiro dia é um fluxo muito intenso, então eu suspendo tudo porque eu sinto muita cólica. A partir do segundo dia já diminui o fluxo, então eu volto a praticar atividade física porque eu já não sinto tanta cólica. e o fluxo está menos intenso. No terceiro já está quase sumindo, então é vida normal. Vida normal mesmo. Fazendo acompanhamento médico da forma correta, a expectativa é que a mulher tenha uma vida tranquila, aos 20, aos 30, aos 40 anos de idade. O fluxo vai regularizando, as cólicas diminuindo, até que chega finalmente a menopausa, um ano após o último fluxo.